Começa agora! Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil Apresentação Marco Caruso E aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Pra coroar esse super mês de janeiro, que na internet ganhou meme atrás de meme porque nunca acabava Uma super quarta que é o apelido que alguém deu pro dia que tem reunião do Fed e do Copom O mercado então chega pra esse dia com um misto de sensações Na verdade ele chega com menos certeza de que o Fed pode cortar juros tão cedo quanto o Março Que é a obsessão do momento Basicamente porque por um lado a inflação americana no final das contas contou uma história benigna nas últimas leituras Mas mais uma vez o mercado de trabalho voltou a ser o grande contraponto O número de vagas abertas e não preenchidas lá nos Estados Unidos Voltou a subir e bateu seu nível mais alto em 3 meses E também menos americanos deixaram seus empregos Então o mercado de trabalho ainda tá voando E aí o cenário de corte pra próxima reunião, pra Março Tem agora menos de 45% de chance Segundo o Mercado Futuro E esse número já foi muito maior pouco tempo atrás Ao mesmo tempo, como eu comentei com vocês segunda O documento passado do Fed ainda falava sobre as condições Que justificariam uma alta adicional de juros Coisa que agora já não faz mais sentido, né? A arte então desse comunicado de hoje à tarde É, ao meu ver, adotar uma postura neutra nas palavras Sem indicar nenhuma inclinação, nem pra cortar nem pra subir juros Acho que o jeito mais simples de expressar isso É dizer que a avaliação do comitê É que a postura atual da política monetária já é apropriada Ela atende os dois objetivos deles De estabilidade de preços e pleno emprego Agora, o calcanhar de Aquiles do Fed Mais uma vez pode ser a coletiva de imprensa Porque o Powell, mais de uma ocasião no passado Não conseguiu sair de uma coletiva Com a mensagem central que parecia ser a da maioria O que a maioria queria passar E aí, nos dias seguintes, os diretores têm que usar os eventos públicos Pra tentar direcionar as expectativas, as narrativas, os analistas E arrumar a casa De novo, nada contra, mas muito menos a favor Mas é o fato que os economistas deixaram pra um advogado, que é o Powell A bucha de tocar a normalização mais complicada dos juros de muitos anos Se eu fosse ele, eu deixaria então claro que não se considerou a possibilidade de reduzir as taxas Não se discutiu isso E que a única decisão tomada foi o que fazer nessa reunião atual No fim do dia, eu imagino que o Fed queira então deixar a precificação de cortes Pro futuro próximo como minoritária, mas não zerada Já por aqui, eu acho que a coisa é muito menos emocionante Eu não vi ninguém que não tenha um corte de meio ponto percentual da Selic Que iria pra 11,25 ao ano Eu seguiria também com a sinalização de que o colegiado antevê reduções de mesma magnitude Ou seja, de meio ponto percentual Nas próximas decisões Como eu vejo eles hoje com o plano de voo de ir pra casa dos 9,5% de Selic Selic terminal Sem pressa e 9,5% tá longe dos atuais 11,75% Não tem por que mudar essa sinalização pra já Na verdade, o BC vai rodar os modelos dele Com uma piora do câmbio Com o Focus estimando uma Selic menor em 9% Que também pressiona a inflação pra cima E com o petróleo mais alto Então a única coisa que não deve fazer o IPCA projetado por eles piorar demais É o fato da inflação corrente estar melhor E também o fato da gente estar vendo uma redução do IPCA projetado no Focus desse ano Ou seja, se for pra ter algo de novo desses dois eventos Que agite os mercados Só se for do Fed Especialmente aqui pra nossa renda fixa Brasil Porque a nossa curva já precifica ali uma Selic nesses 9, 9,5% Que parece justo pelos modelos do Copom E eu também concordo com uma análise que eu li ontem na internet De que até por causa disso Quem tem mandado mais na nossa renda fixa tem sido o câmbio Os dois aumentaram de correlação pra onde o câmbio vai Nossa renda fixa tem ido no curto prazo Pra terminar, dois destaques importantes da temporada de resultados da bolsa americana No final do dia de ontem, eles reportaram A Alphabet do Google teve um baita lucro de 50% Acima do que eles reportaram lá em 2022 Só que as receitas com publicidade nas buscas Que é o principal negócio deles Ficaram aquém das estimativas dos analistas E aí os papéis sofreram na hora Mas enfim, o final de ano da Alphabet foi bem forte O crescimento da nuvem da Microsoft também decepcionou a turma de Wall Street Mesmo com a empresa trazendo um baita crescimento ali de receita Enfim, mas se você junta tudo Tem bastante coisa pra gente digerir hoje Inclusive eu já ia me esquecendo Mas tem mais um relatório de empregos nos Estados Unidos Só do setor privado E também aquela distribuição das emissões de títulos do Tesouro Americano Que eu expliquei em segunda Então um bom dia, bons negócios e sorte sempre Você ouviu Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados A economia global e do Brasil De segunda a sexta, às seis da manhã No Spotify e YouTube A economia global e do Brasil 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 O que é isso?